Já imaginou conversar com uma assistente virtual de maneira natural? Usando apenas sua voz. Diretamente pelos óculos de realidade virtual. Olá, eu sou a Maria e trabalho aqui na Casa Mais. Clique no botão para conversar comigo. Essa é a experiência que trazemos para você. Que tipo de realidade aumentada a Casa Mais faz? Na Casa Mais, desenvolvemos projetos de realidade aumentada que variam desde aplicativos para eventos e experiências interativas até soluções para marcas e produtos. Com a tecnologia do chat GPT. Nossa assistente virtual entende e responde as suas necessidades em tempo real. Oferecendo interações parecidas com uma conversa humana. Olá, visitante. Eu sou seu assistente de inteligência artificial. Clique aqui para fazer uma pergunta. Qual é o mais novo serviço da Casa Mais? O mais novo serviço da Casa Mais é o desenvolvimento de tecnologias de realidade. O grande diferencial é a capacidade de conversação por voz. Você pode fazer perguntas, pedir informações e executar comandos, sem precisar tirar os óculos de realidade virtual. Isso torna a experiência muito mais imersiva e prática. Imagine pedir recomendações, obter informações detalhadas sobre produtos, ou receber orientações em tempo real apenas conversando com sua assistente. Seja em casa, no trabalho ou em treinamentos. As possibilidades são infinitas.